As melhorias são bem-vindas, afinal são anos de desgaste que resistem ao tempo. Aqui cada detalhe importa e vai desde o piso que precisa ser recuperado, a pintura da fachada que continua preservando características originais e já faz parte da paisagem da cidade. Ele faz parte de uma espécie de quadrado que nós temos aqui no centro de edificações do século XIX. Então isso inclui aqui este casarão, inclui também a estação ferroviária que é uma edificação também do século XIX, o gabinete de leitura e o museu Amador Bueno da Veiga. Então são quatro construções importantíssimas para Rio Claro que hoje abrigam prédios públicos. Então a gente tem todo o interesse que esses prédios permaneçam bem cuidados. A construção do século XIX já foi residência de José Stanilau de Oliveira, mais conhecido como o Visconde do Rio Claro. Hoje o casarão abriga a pinacoteca da cidade e além da reforma está em processo de tombamento, uma garantia a mais para que a história continue sendo preservada. As paredes que hoje estão repletas de quadros de diversos artistas da região já sediou também o Arquivo Público Municipal. O casarão da cultura já passou por outras reformas em anos anteriores, mas com o processo de tombamento essa é essencial. Por isso o objetivo é que tudo seja finalizado ainda esse semestre, para que as atividades voltem o quanto antes. E assim que for finalizada essa restauração, então a pessoa poderá aqui com monitoria, com serviço especializado, curadoria, conhecer as obras importantes que são do nosso acervo. Nós temos milhares de obras para expor para a população Rio Clarence.